Boa noite amigos e amigas que acompanham Contabilidade TV, tudo bem com vocês? Hoje vamos resolver outra questão do exame de insuficiência, mas antes eu peço que vocês cliquem aqui neste botão vermelho onde estou passando o mouse. Clique aqui e inscreva-se em nosso canal no Youtube, porque só assim você vai estar sempre atualizado com os novos vídeos que são disponibilizados gratuitamente para você. Compartilhe também os vídeos aí nas redes sociais, vamos juntos sempre melhorar o nosso conhecimento na área de contabilidade. Também se possível curta a nossa página no Facebook www.facebook.com.br Muita coisa interessante tem lá. Também queria antes dar meus parabéns para o contabilista, hoje 25 de abril é o dia do contabilista, parabéns para você. A melhor homenagem é ver o trabalho falando por si, parabéns para todos vocês aí contabilista, hoje é o nosso dia. Vamos ao que interessa que é resolver a questão do exame de insuficiência. Primeiro exame de insuficiência de 2015, bacharel. A questão número 000016. O assunto é contabilidade de custos. Custos está sempre caindo nas provas aí do exame de insuficiência, tem que estar dominando. Vamos ver então mais outra questão deste assunto. Questão 16. Uma determinada indústria iniciou suas atividades em fevereiro de 2015 e apresentou os seguintes dados em 28.02.2015. Depreciação do equipamento de produção, 700 reais. Mão de obra indireta, 9.400 reais. Custos indiretos consumidos na fábrica, 12.530 reais. Estoque final de matérias-primas, 15.600 reais. Mão de obra direta, 18.800 reais. Estoque final de produtos acabados, 25.300 reais. Matérias-primas compradas, 37.600 reais. Considerando o custeio de absorção e que não havia outros saldos, o valor da matéria-prima consumida no período é D. Aí tem quatro alternativas. Vai da letra A até a letra D de dado. A gente tem que estar encontrando a alternativa correta, que corresponde ao valor da matéria-prima consumida no período. Usando então o custeio de absorção. Então é um exercício bem tranquilo aí. Eu vou pedir para vocês primeiro pausarem o vídeo e tentarem responder. Em seguida eu volto com a resolução explicando um pouco mais sobre o custeio de absorção e o que você tinha que fazer para estar resolvendo esse tipo de questão no exame de suficiência. Então pausem o vídeo e tentem responder. Daqui a pouco eu estou de volta. E aí pessoal pausaram o vídeo e tentaram responder. Bom, vamos então ver o que a gente pode estar fazendo para resolver esse tipo de questão. Bom, para facilitar melhor esse entendimento, coloquei o enunciado aqui em cima, do lado esquerdo. E logo em seguida a resolução. Era muito fácil resolver esse tipo de exercício. Bastava você conhecer a fórmula do CMV, que é o estoque inicial mais compra menos estoque final. Fórmula era essa aqui. Fórmula para resolver estoque inicial. EI significa estoque inicial. Mais o C, que significa compras. Menos o EF, que é o estoque final. Qual que é o nosso estoque inicial de matérias-primas? Bom, é zero, né? Pois o próprio exercício nos diz o quê? Considerando o costeio de absorção e que não havia outros saldos. Se não havia outros saldos, né? Então é zero, né? Porque o estoque inicial é zero. Ele fala aqui que não haviam outros saldos. Então dá para a gente entender que se não havia outros saldos, logo é zero. Então o estoque inicial é zero, pois não haviam outros saldos. Qual que é o valor das matérias-primas compradas? O exercício nos fala que é 37.600 matérias-primas compradas. Qual que é o estoque final de matérias-primas? O exercício também nos fala que o estoque final de matérias-primas é 15.600 reais. Então fica muito fácil agora achar a resolução do exercício. O estoque inicial de matéria-prima é zero. Mais matéria-prima comprada, 37.600. Menos estoque final de matérias-primas, 15.600. Então, zero mais 37.600 menos 15.600, igual o consumo de matérias-primas, que é 22.000 reais. Portanto, aí gabarito letra B de bola. Questão bem fácil de estar resolvendo, né? Tranquilo aí. Bastava apenas conhecer a fórmula do estoque inicial mais compras menos o estoque final que você conseguiria resolver tranquilamente esse tipo de questão aí. Fácil entendimento. Bom, agora eu vou falar um pouquinho para vocês sobre o curso de contabilidade e apostilas em PDF. Temos o curso de contabilidade geral, o curso de contabilidade e custos e o curso de auditoria. Qual que é o valor? O pacote 1, que é somente apostilas de contabilidade, sai por 25 reais. O pacote 2, que é somente apostilas de auditoria, também é 25 reais. O pacote 3, somente apostilas de custos, sai por 25 reais. Já o pacote 4, que é somente apostilas de departamento pessoal, é 25 reais. Esse curso é novo, ele é focado em uma parte teórica e também prática, né? Vale a pena estar conferindo o pacote 4. E o pacote 5, se você quiser ficar bom mesmo em todas as matérias, você pede o 5, que são todos apostilas por apenas 70 reais. Esse é um jeito de você estar se ajudando, estar adquirindo material de qualidade e também estar ajudando a contabilidade TV a se manter no ar, né? Pois assim, incentiva, já que eu faço tudo sozinho os vídeos, né? Tem um certo incentivo para poder manter aí, né? E fora que você adquire um material de excelente qualidade, muitos dos novos vídeos que são feitos aqui no canal Contabilidade TV vão ser feitos baseados em cima dessas apostilas. Vale a pena estar conferindo. Como que você vai estar comprando? Você vai estar mandando um e-mail para contabilidade tv, arroba hotmail.com e solicitar o seu pacote. Em seguida, você receberá as instruções para poder fazer o depósito no banco. E por último, a depositar, estará recebendo as apostilas por e-mail. Então, é tudo feito de forma online para poder estar agilizando para você. E muita gente já comprou, muita gente está gostando, vale a pena você conferir também. Se você quiser, você pode estar mandando um e-mail para contabilidade tv, arroba hotmail.com e estar solicitando aulas demonstrativas. Essas aulas são grátis, você vê como é que é o material. Se você gostar, aí você pede. Valeu, galera. Parabéns aí ao Dia do Contabilista. Espero que muitas coisas boas venham aí para a nossa profissão. a gente cada vez que mais unidos e valorizando mais a nossa profissão. Pois é isso que a gente precisa. Valeu mesmo de novo. Deus abençoe. Ótimo sábado e aguarde os próximos vídeos. Porque eu vou fazer correções, exames de suficiência. Estou desenvolvendo aulas gratuitas para vocês treinar. Muitos projetos legais. Eu vou ter no Contabilidade TV. Vale a pena conferir, viu? Deus abençoe a sua vida, pois sem Deus não somos ninguém. Até o próximo vídeo. Fui.